Bom, boa noite a todos e a todas. Eu tenho o prazer de estar aqui com a nossa palestrante de hoje, do final do primeiro dia do 17º ciclo de palestras do Núcleo de Direito Setorial Regulatório da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília e a temática apresentada pela doutora Lívia Cristina Anjos Barros é a política pública e regulação de telecomunicações. Ela é integrante do grupo de estudos em direito internacional privado do Comércio Internacional de Direitos Humanos, GDIP, na linha de direito internacional aéreo e espacial, é pesquisadora vinculada ao grupo de estudos de direito das telecomunicações do Núcleo de Direito Setorial Regulatório da Faculdade de Direito da UNB, atuando no projeto de pesquisa e inovação acadêmica sobre modernização político-normativa da radiodifusão brasileira. Então é um privilégio nós a termos aqui para essa palestra, eu agradeço muito a sua presença, Lívia, e sem mais delongas você tem a palavra, muito obrigado. Boa noite pessoal, boa noite professor, eu que agradeço a oportunidade de poder participar desse ciclo, eu sempre acompanhei com as pessoas que passaram por aqui, deixa eu conferir aqui se está, ah, isso deu certo. Sempre acompanhei os ciclos de palestras do Núcleo de Direito Setorial, sempre achei interessante e agora dessa vez vou poder contribuir com, fazer minha contribuição e principalmente com o tema que eu acho que é da minha geração, é importante porque está aí como um tema em alta e nossa geração Z se preocupa com a regulação das telecomunicações, então acho que vai ser interessante. E esse trabalho, essa exposição é fruto de um trabalho apresentado, discutido no CPR Latam, Communication Policy Research Conference, em 2022 e também gostaria de aproveitar a oportunidade para agradecer o professor Murilo César Ramos, que é professor emérito da Faculdade de Comunicações aqui da ONB, que ele fez algumas contribuições, né, sugeriu insights para a nossa investigação e aí esse trabalho foi apresentado e ele está também disponível, publicado, né, em análise e vocês podem até consultar na Amazon, tem o trabalho certinho, publicado, bom, a exposição que eu trago hoje, ela é mais teórica, histórica e crítica, assim, a gente, vou tentar trazer a partir de uma experiência, uma história institucional da Anatel, alguns insights que a gente possa discutir e pensar em próximos exemplos que vier para a gente. Esse tema também acaba sendo importante porque tenho percebido, cada vez mais, tenho tido a impressão de que a gente está passando por uma evolução das políticas de telecomunicações por causa dessa digitalização da vida, esse novo ecossistema digital que a gente está atravessando, acaba influenciando as políticas de telecomunicações, ou pelo menos deveria, né, é importante que a gente reflita novas políticas de telecomunicações por causa dessa digitalização da vida. Inclusive, esse ano, acho que vale a pena a gente até mencionar alguns autores interessantes que a gente acaba conhecendo, como, por exemplo, Bil Shun Han, não sei se você ouviu falar, é um coreano que escreveu um livro chamado Infocracia, ele publicou em 2022, e ele tem uma perspectiva crítica sugerindo que, associando que, diferente do que o Foucault, é comparando, né, o regime de informação que a gente vive com o regime teorizado pelo Foucault. Se antes o Foucault teria falado que o domínio dos corpos seria, o domínio das pessoas ocorreria pelo domínio dos corpos, agora o regime de informação acaba sendo feito pelo regime dos dados, né, pelo controle dos dados. E se você não oferece, se você não se comunica ou não participa desse regime de informação, você está isolado, então você não se comunica. É mais ou menos essa ideia que ele traz, e é interessante porque é recente, e fica a sugestão de leitura. Esse regime de informação, todo mundo percebe, nós podemos perceber como que isso tem sido influente na nossa vida. Bom, é também consequência dos anos que a gente tem, da evolução, da globalização que a gente está vivendo, até professor, na tese de doutorado do professor Márcio, tem, ele traz o conceito de globalização informativa, que é, inclusive, nessa globalização informativa, o grande fundamento dela é a telecomunicações, e esse regime de informação que, e essa globalização informativa que a gente vive, inclusive, ela nos leva a questionar, a fazer reflexões sobre o papel dos setores da infraestrutura, dos serviços digitais, do fortalecimento da democracia, do crescimento econômico, da inclusão social. Então, como que esse regime de informação, essa globalização informativa que a gente está atravessando, como que a regulação pode assegurar acesso universal, competitividade, sustentabilidade, nesse novo contexto, né, de, nesse novo contexto de ecossistema digital nas telecomunicações. Então, esse tripé, acesso universal, competitividade, sustentabilidade, ela vai atravessar as políticas públicas e a regulação, que é o tema que eu vou apresentar hoje, eu vou expor para vocês. Então, vamos discutir um pouco sobre políticas públicas e regulação de telecomunicações. Então, a exposição vai ter, separei essa exposição em três partes, então, apresentar a noção de direito à comunicação e telecomunicação, apresentar um pouco a noção de políticas públicas, a noção de regulação setorial, e aí, no fim, a gente conhece esse exemplo, esse estudo de caso, que é do wireless local loop e algumas reflexões que essa, que esse caso pode nos sugerir. Então, aqui nesse primeiro slide, quero, ah tá, o, o, antes da gente começar essa noção de políticas públicas, eu queria firmar esse novo direito social, que é o direito à comunicação. professor Murilo César Almos tem um artigo Comunicação, Direitos Sociais e Políticas Públicas, que apesar de ter sido publicado em 2005, é um dos materiais com bastante impacto, e ele defende que a informação, né, nessa forma de liberdade de pensamento, expressão, culto e reunião, é um insumo fundamental para a cidadania, e ele faz parte da primeira geração de direitos humanos. Mas o que seria, então, esse direito à comunicação? Segundo o professor, essa ideia de direito à comunicação ainda não tem uma forma definitiva, nenhum conteúdo pleno, mas a gente pode se aproximar do que seria esse, se sugerindo que o direito à comunicação pode ser o direito à circulação, né, de informações. Mas não é só, só poder ter acesso à informação, mas também participar da informação, produzindo conteúdo e colocando em circulação o conteúdo. Então, a partir desse, então, exemplos, né, de formas de comunicação, como direito à união, discussão, associação, poder fazer perguntas, ser informado, direito à cultura, escolho, proteção da vida privada, né, hoje agora a gente fala muito da perversidade dos dados e etc. Mas esse direito, por que é importante falar do direito à comunicação? Então, só afirmar esse direito à comunicação ajuda a entender que ele precisa, que o direito à comunicação, ele é passível de discussão e ação, enquanto política pública é essencial. Então, o professor Morelos César Ramos coloca que a direita à comunicação, ela é tal como política pública de saúde, política pública de segurança. E isso naturalmente coloca, fazer-se afirmar, isso coloca naturalmente como objeto de política pública. E aí também trago uma outra citação do Hermes, que é um artigo de 1980, é antigo, que nesse artigo ele fala sobre a emergência dessa ciência política das comunicações, mas ele firma que, para garantir o direito ao comunicar, é preciso dedicar todos os recursos tecnológicos de comunicação para atender as necessidades da humanidade a esse respeito. Então, deixa eu só passar. O direito à comunicação, por que falar direito à comunicação? Qual que é a relação que a gente faz entre direito à comunicação e telecomunicações? Comentei no começo do slide, o professor, na tese de doutorado dele, traz a ideia de globalização informativa, e que esse conceito de globalização informativa inserida nessa rede mundial de informações, ela, essa rede, ela viabiliza, essa forma de globalização, ela viabiliza que a informação seja transmitida com velocidade. Então, digamos que a telecomunicações viabiliza que essa informação seja rapidamente transmitida. E, então, a globalização informativa, ela idolatra os meios de transmissão, porque ela justamente possibilita essa rapidez de transmissão de informação. E aí, professor, eu gostei desse trecho que pode ser resumido como a telecomunicações é o sistema nervoso central da sociedade global. Então, é justamente a telecomunicações que materializa essa interconexão global, essa circulação veloz de informação, e pode possibilitar a concretização do direito à comunicação. Eles estão lado a lado. Então, o que seria, né, uma breve recuperação, um resumo, né, para quem não é da área, ou talvez queira até ouvir novamente, o que é telecomunicações, né? Na lei geral de telecomunicações, no artigo 60, ele define como a transmissão, emissão e recepção de informações de qualquer natureza, por qualquer meio ou por qualquer processo eletromagnético. Mas é importante fazer a diferenciação de telecomunicações de, para, né, entre a diferença entre telecomunicações e serviços de telecomunicações. O serviço de telecomunicações é um conjunto de atividade que possibilita a oferta de telecomunicações. Então, ela possibilita que a transmissão ocorra. E fazer essa diferenciação entre os dois serviços, ela possibilita que a gente compreenda melhor o papel das instituições nesse processo de regulação, né, principalmente nesse novo contexto do ecossistema digital, a gente possa definir melhor o que, qual o papel das instituições. E, bom, e aí, a pergunta que a gente pode colocar da relação entre esses dois elementos é como que normatizar e gerenciar o serviço de telecomunicações pode concretizar o direito à comunicação. É nessa relação que a gente vai perceber ao longo da... ao associar políticas públicas e regulação. Opa, parou de transmitir. Então, essa é a segunda parte. Está ouvindo? Tudo certo, né? Estamos ouvindo. Então, a segunda parte da exposição, a gente começar a ter essas noções de que, o que seriam as políticas públicas de telecomunicação. Bom, o primeiro, nas palavras do professor Murilo César Ramos, né, a primeira fundamental consequência de se reconhecer o direito à comunicação é entender que ela é passível de discussão, de ação, enquanto uma política pública. Então, essa posição de reconhecer o direito à comunicação coloca as políticas públicas de telecomunicações num patamar elevado, né, de uma importância maior, né, de destaque. E aí, a gente pode fazer duas perguntas, né, o que é políticas públicas e o que é política pública de telecomunicação. Então, política pública tem muitas excepções. Elas, inclusive, não existe o conceito metodológico, conceitual do que seria, ou de uma forma metodológica do conceito de políticas públicas. Ela pode ser a política, teoria, arte e prática de governo em direção a negócios públicos, ou no conjunto de conhecimento ou de medidas, planejamento, programa de uma ação governamental para um determinado setor. Ou então, a política pública, o que é bastante comum, que a gente, e aí eu me associo a essa, a política pública pode ser vista como em ciclos de implementação, né. Então, ela, nessa forma de ciclo, ela tem um momento da agenda, que é o momento de fazer, definir os temas prioritários. A segunda fase é a formulação do planejamento dessa agenda, né, dos modelos objetivos. A terceira fase seria a implementação do planejado. Então, é o momento em que os formuladores tornam real o planejado. Então, é o momento em que depende da ação dos burocratas e dos instrumentos estatais. E a quarta fase, por fim, né, é a avaliação das políticas públicas. Mas, eu acho que tem uma definição interessante que eu queria trazer para poder ficar claro, é que a política pública pode, ela é a ideia de processo político-administrativo com fases sucessivas interligadas, quer dizer, em oposição ao ato isolado, mediante a qual o Estado, havendo quem admita particulares também, se propõe a solucionar um problema público de interesse da coletividade, considerando as circunstâncias do caso como fatores culturais e condições fiscais, os autores envolvidos, os atores envolvidos, agentes públicos, privados e outros, e as estruturas disponíveis, órgãos, normas e procedimentos. E esse conceito geral, ela também pode ser resumida com atividades estatais com finalidade de utilidade pública. E aí, como é uma atividade estatal com finalidade de utilidade pública, é possível passar a analisar o papel das agências reguladoras no desenvolvimento e implementação dessas atividades com utilidade pública. E aí, a política pública de telecomunicações, que é fruto da... É fruto da reforma constitucional de 1995 e da lei geral de telecomunicações que foi concluída e passou a entrar em vigor em 1997, em que ela coloca que impõe a União por meio do seu órgão regulador nos termos da política estabelecida pelos poderes executivos e legislativos, organizar e explorar serviços de telecomunicações. Na lei de telecomunicações também passa a ter alguns princípios objetivos, como o artigo 2º e 3º, como acesso isonômico aos serviços de telecomunicações, que é a universalização, a expansão das telecomunicações e a competição, que é a concorrência. Em 2021, no artigo 2º, fui inserido no inciso 7º, que é criar condições para ampliar a conectividade e a inclusão digital, que também se manifesta como uma política pública. E, em outras palavras, a agência reguladora, ela deve refletir as políticas estabelecidas pelo poder executivo e legislativo, como está disposto no trecho acima, que, se não me engano, é o artigo 1º. Então, as políticas de telecomunicações, ela é fundada, ela tem fundamento na reforma constitucional e na lei geral de telecomunicações. E a agência, ela é obrigada, tem a sua obrigação legal, tem um fundamento na lei, ela tem, junto ao Ministério das Comunicações, promover essas políticas públicas de telecomunicações. Então, para a Anatel, de onde que vem o papel da Anatel em cumprir essas políticas públicas? O primeiro passo está disposto na lei das agências reguladoras, no artigo 15, 15º, a agência, diz, né, a agência reguladora deverá elaborar um relator anual, no qual destacará o cumprimento de política do setor, definida pelo Poder Legislativo Executivo e o cumprimento nos seguintes planos. Então, na lei das agências reguladoras, associa o papel das agências alinhado ao Poder Legislativo Executivo. Além disso, no parágrafo 1º, no inciso 2º, sugere e coloca aperfeiçoar as relações de cooperação de agências reguladoras com o Poder Público, em particular, no cumprimento das políticas públicas definidas em lei. Então, é daí que vem a obrigação da Anatel, por exemplo, que é regulada por essa lei, obviamente, em fazer o cumprimento das políticas públicas definidas em lei. Por exemplo, quais são alguns exemplos dessas políticas públicas de telecomunicações que podem ser bancadas pela Anatel? Instrumentos jurídicos de políticas públicas, como o Plano Geral de Metas de Universalização, o Fundo da Universalização de Serviços de Telecomunicações, o FUSH, e o Plano Nacional de Banda Larga. Outra informação que pode contribuir é que, em 2021, salvo engano, ocorreu a emenda constitucional número 109, que inseriu o parágrafo 16, no artigo 37 da Constituição, que coloca que os órgãos e entidades da administração pública devem realizar a avaliação das políticas públicas, inclusive com a divulgação do objeto a ser avaliado e os resultados alcançados na sala da lei. Passar no slide. Bom, então, especificamente, afunilando mais o papel da legislação sobre políticas públicas, em 2018 foi realizada, saiu a lei sobre políticas públicas e telecomunicações, e ela vou tentar apresentar para vocês duas informações sobre competência. Então, compete ao Ministério das Comunicações, está no artigo 7º, o ciclo de implementações das políticas públicas. Aquelas etapas, aquelas etapas definidas que apresentei anteriormente, compete ao Ministério das Telecomunicações, mas também se impõe à agência o papel de implementar e executar a regulação do setor das telecomunicações orientadas pela política do Ministério das Comunicações. Então, significa que, conforme esse decreto, como também a lei geral de telecomunicações, a gente percebe que a política pública no setor, ela é um mix de determinações ministeriais, de diretrizes legislativas, disposições constitucionais e não só num número definido, fechado de políticas públicas. Então, é esse mix que comanda a agência. e aí aqui eu quero mostrar um pouco mais dessa lei da Política Nacional de Telecomunicações. Deixa eu só passar aqui isso. Por exemplo, objetivos gerais da política pública de telecomunicações. Então, promover acesso às telecomunicações e condições econômicas que viabilizam a fruição do serviço e aí destaque que para a expansão da internet em banda larga fixa e móvel, ampliação do acesso à internet em banda larga em áreas com oferta adequada, região rural e etc. E também promover a inclusão digital para garantir a população do acesso às redes de telecomunicações, sistemas e serviços baseados em tecnologias de informação, observando a desigualdade social, ou desigualdade sociais e regionais. Além disso, resumindo assim, apresentando de uma forma mais resumida os objetivos gerais dessa política, dessa lei sobre políticas públicas de telecomunicações, ela tenta promover o mercado, a competição ampla, justa, proporcionar sustentabilidade, de modo que o serviço de telecomunicações se mantenham ao longo do tempo, garantir os direitos dos usuários das telecomunicações, estimular e atualizar o desenvolvimento tecnológico dos serviços de telecomunicações, e promover a integridade da infraestrutura de telecomunicações de telecomunicações, e a segurança. Além daqueles, do slide anterior que eu tentei ilustrar para vocês, a importância da inclusão digital, preocupação com ampliação do acesso, ainda tem esses outros aspectos, como competição, segurança, integridade da infraestrutura, e desenvolvimento tecnológico. Bom, a atuação da Anatel, como mostrei aqui no, a atuação da Anatel, ela vai ter o papel de implementar e executar conforme as orientações estabelecidas pelo Ministério das Comunicações, mas conforme as diretrizes da lei. Então, quais são essas diretrizes que esse plano nacional propõe? Então, promoção da concorrência, eficiência no aspecto da regulação da radiofrequência. Aqui tem vários, né? Simplificação normativa, qualidade dos serviços, só para ilustrar para vocês. Vou contar o tempo, tá? Então, agora que apresentei um pouco das noções de políticas públicas, eu vou agora apresentar um pouco do que seria a regulação das telecomunicações. A regulação também, o termo regulação também tem muitas opções, muitos significados, mas também a gente pode adotar, a gente considera que o termo regulação pode ser o gerenciamento normativo da realidade setorial. Na verdade, a regulação, faltou aqui uma palavra, mas a regulação setorial das telecomunicações é o gerenciamento normativo dessa realidade setorial. Por que que trazer esse termo setorial, né? Por que que é importante trazer esse termo, essa diferenciação setorial? É para justamente dar mais especificidade, com essa classificação, os setores, os grupos conseguem, conforme a sua especialidade funcional, promover o seu conhecimento técnico-científico. Essa divisão funcional, ela acaba especializando aquele grupo, aquele corpo, e dando mais conhecimento do técnico específico. Mas, bom, a ideia de regulação que eu quero trazer definição para vocês é a possibilidade de gerenciamento normativo da realidade setorial. Então, essa regulação é acompanhar um conjunto de setores de interesses que fazem parte do interesse estatal e que interferem no dia a dia dos envolvidos. Então, a regulação se consistiria em promover a administração dessas leis setoriais e, no caso, das telecomunicações. Então, se ela faz a administração dessas leis setoriais, elas também implementam e executam as políticas públicas setoriais definidas pelos poderes legislativo e executivo. Então, onde está o fundamento legal da regulação pela Anatel? Na lei geral de telecomunicações, então, ela atribui à união por intermédio do órgão regulador que ela deve administrar, ela deve organizar a exploração dos serviços de telecomunicação. E aí, o que significa organizar, disciplinar, fiscalizar, executar, comercializar, implantar o funcionamento das redes e utilização dos recursos da órbita do aspecto de radiofrequência. No parágrafo único do artigo 1º da Lei Geral de Telecomunicações, atribui esse poder à Anatel para poder fazer essa organização da exploração dos serviços de telecomunicação. E a competência dela está no artigo 18 da lei, mas é um pouco longa, eu acho que vale a pena a gente conhecer o estudo de caso, finalmente, que é o grande plus da exposição, porque eu acredito muito que a história institucional que a gente tem pode agregar nas experiências que a gente possa aplicar para o futuro. futuro. Então, estudo de caso que eu trago hoje é o Wireless Local Loop. O Wireless Local Loop é uma tecnologia que ganhou bastante fama e importância, destaque, uma inovação tecnológica dos anos 90. Então, nos anos 90, a comunidade das telecomunicações passou a dar importância para ela, porque ela é um aparelho que transmite sinais e substitui a necessidade de fios. Então, em lugares de difícil acesso, esse aparelho poderia levar o telefone, transmitir sinais de telefone, internet, e isso contribuiria, já que é baixo custo, já que os fios são muito caros, em lugares de difícil acesso, em países subdesenvolvidos que não tinham muito investimento, não tinham condições de investir em infraestrutura, essa tecnologia poderia, além de ampliar a universalização, melhorar a competição do setor. Então, nos anos 90, essa tecnologia passou a ser famosa por isso, por ser importante para os países subdesenvolvidos, e ela foi considerada bem sucedida em países como a Hungria e a Espanha, a bibliografia aponta as estudos de caso, as experiências relatadas com sucesso na Hungria e na Espanha, e o Brasil, então, imaginava-se, na comunidade internacional, que essa tecnologia poderia contribuir para a competitividade do setor. E, nesse período dos anos 90, o Brasil passava pelo processo de estatização. Então, o país já idealizava, pelo Ministério das Comunicações, um modelo de privatização, como seria essa transição. A questão é que o WLL foi utilizado para esse modelo ou esse novo modelo de concorrência que o Brasil estava adotando, mas, ao longo do tempo, com a tecnologia, esse fundamento foi deixado de lado. Ou seja, foi deixado às margens da execução da política de concorrência. apesar, e aí, é isso que a gente vai conhecer um pouco mais, um pouco hoje, agora, aqui. Vou passar aqui. Então, como foi o processo de implementação dessa tecnologia no Brasil? Então, tudo começou, né, no processo da desestatização das telecomunicações, em 95, a emenda constitucional número 8, que autorizou, né, que promoveu a exploração do serviço de telecomunicação com autorização à concessão, com a quebra do monopólio. Isso possibilitou a aprovação da lei geral de telecomunicações em 97 e promoveu essa organização e a criação da Anatel. E, nesse processo, né, antes, enquanto foi criada a Anatel, enquanto foram acontecendo essas discussões, muitos atores do cenário se manifestaram, interagiram com as autoridades. Então, e um desses exemplos, e um desses grupos que influenciaram a idealização e construção desse processo foi o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Telecomunicações, o CPQD, e ele, o CPQD, promoveu uma consultoria, promoveu um estudo que foi concluído em 94. Então, portanto, antes da criação da Anatel, e nesse estudo, que é um estudo muito interessante, com especialistas internacionais de tecnologia política e temas econômicos de telecomunicações, eles entregaram esse estudo chamado Brazilian Telecommunications in Transition, a New Strategy for Competitiveness. E esse estudo apontava que para um novo modelo de liberalização, para otimizar as promessas econômicas, para minimizar os custos de universalização, esse estudo sugeriu que o sistema fosse reestruturado para dar vantagens ao WLL. Então, ele colocou como um dos pilares para o momento de liberalização das telecomunicações uma tecnologia, o WLL, como fundamento. Além disso, também sugeriu redefinir o serviço universal e reestruturar a Telebrice. Então, o que esse estudo se apresenta como importante é que ele colocou uma tecnologia com importância para conseguir desenhar um modelo de competitividade que passaria a fazer parte a partir de 97 no Brasil. E aí, além disso, nós encontramos essa consultoria, mas outros elementos também informam como o Brasil se apoiou nessa tecnologia para desenhar seu desenho competitivo. Por exemplo, na exposição de motivos da Lei Geral de Telecomunicações, ela menciona que há necessidade para ampliar o serviço de telefonia, ela menciona literalmente como alternativa o acesso sem fio como tecnologia alternativa para menor custo. O Wireless Local Loop é a tecnologia sem fio, então, quando ela coloca na exposição de motivos, ela está se referindo ao Wireless Local Loop. E aí, a gente também pode captar através de notícias e registros históricos dos anos 90 a reação de atores da época, como por exemplo em 98, o presidente da Telesp, comentando essa política tecnológica da Anatel, ele discorda que a Anatel deve usar essa tecnologia como forma de estimular a competição. Aí, ele comentou, do ponto de vista regulatório, o uso das tecnologias não deveria ser moeda de troca para equilibrar a competição. E também, outras notícias mostram que empresas estrangeiras estavam interessadas no mercado brasileiro, notícias demonstrando promessas de investimento no Brasil, especialmente em relação ao WLL, e também depois de um tempo empresas se dizendo arrependidas de não ter investido nesse ramo. Enfim, a comunidade acadêmica, a gente percebeu, através dessa busca, que a comunidade acadêmica, técnica, e o mercado reconheceu que a agência usou a tecnologia WLL para estimular a competição no setor. E aí também nós captamos a atuação da agência, então, buscando identificar como a agência atuou, a agência Anatel atuou na época. Então, na portaria do Ministério das Comunicações número 58, 97, ela autorizou as experiências com o sistema de acesso telefônico sem fio, que é o WLL. Depois, na análise de 97, de 98, o conselheiro reconheceu que a tecnologia é fácil para a implantação, a facilidade da tecnologia para fazer, destacando a igualdade de condições. Então, ele faz uma espécie de defesa da importância da tecnologia e dois dias depois dessa análise ele tem a resolução número 46 que constrói diretrizes de radiofrequência para essa tecnologia. E aí, outras análises como a número 30, 54 e 49, do conselheiro Antônio Carlos Valente da Silva, que ele menciona o sistema WLL seria uma alternativa de baixo custo e contribui por diferencial competitivo na tentativa de quebrar o monopólio que o Brasil estava passando. Então, o que é interessante da atuação da agência? As reações formais como essa aqui registrada, essas análises e essas diretrizes, as contratadas também como as consultorias, os documentos históricos da consultoria e as informais que são os comentários do presidente, dos empresários, é possível perceber que a tecnologia aqui da WLL, ela tinha uma certa centralidade no processo de reforma constitucional e legislativa, só que ao longo do tempo a atuação regulatória afastou como prioridade essa, como prioridade da política pública de competição. Então, resumindo, a gente percebe que qual o fundamento da política pública de competitividade que foi adotada na época? A exposição de motivos da lei geral, a utilização da, da, esse elemento da consultoria ilustram que o WLL foi utilizado para estimular a competição na época. E aí, eu acho que vale a pena, agora, do ponto de vista crítico, promover uma, peraí, então, uma análise crítica, também cabem alguns apontamentos, e a gente adota, para fazer essa crítica, adota a teoria do Estado Administrativo na regulação do Warris-Localumpe, a teoria do Estado Administrativo é uma abordagem que concebe a insuficiência dessa separação clássica dos três poderes, e ela, ela, ela significa que a administração pública, nesse contexto contemporâneo, ele situa um espaço de íntima relação entre a administração e a política, e que aquela divisão clássica de três poderes, ela, não é mais aquelas, ela está, ela acaba se colocando num espaço intermediário, entre, entre, num espaço intermediário, e que ele pode ser resumido com o seguinte trecho, né, que o reino da expertise imune à influência política direta. Então, significa que o alastramento dessas funções administrativas se concretiza como algo distante daquelas funções clássicas. Então, para além da separação clássica de poderes que nós estamos acostumados. E isso, esse, essa forma que é colocada a administração pública, ela, ela acaba abrindo um maior espaço, antes eu quero antecipar que essa teoria contribui para a gente refletir a separação entre a expertise técnica e a política pública, que é o caso que a gente está estudando, porque existe o apego à tecnologia e à política pública essencial. E aí, um dos autores que propõe, contribui para a teoria do Estado Administrativo dessa abordagem crítica, é o Edwin Vermundi e ele vê esse Estado Administrativo no processo de abnegação do direito, em prol do tecnicismo. Então, ele, com essa abordagem crítica, acaba contribuindo para essa separação entre técnica e regulação da política pública que a gente está estudando nesse caso do WLL. Esse autor, o Edwin, ele sugere que o império do direito não deve se submeter ao império da técnica, que os juízes devem garantir que as agências permaneçam dentro dos limites dos estatutos que lhe deram autoridade. Então, essa forma como se desenha o Estado Administrativo, ela acaba dando espaço para que os não-advulgados tentam definir as escolhas das políticas dentro da burocracia e se distancie do fundamento. Então, a atuação regulatória deveria, segundo esse autor, refletir a política pública que lhe deu origem, que lhe deu legitimidade. Essa é uma das contribuições do autor, Edwin Vernulli. resumindo assim, trazendo uma conclusão sobre o caso. O uso da tecnologia adquiriu uma certa centralidade no fundamento das políticas públicas de concorrência, naquele momento de destatização. Então, o Brasil queria refazer seu modelo de concorrência e ele se apoiou nessa tecnologia, que essa tecnologia ia garantir o sucesso da competitividade. só que ao longo do tempo isso se perdeu, se afastou, perdeu a importância na atuação regulatória. então, apoiada nessa teoria do Wader, sobre a teoria do Estado Administrativo, a gente consegue perceber que houve esse descasamento entre a política pública de telecomunicações e a regulação no caso do WLL. Então, a concorrência que se afastou, o propósito da concorrência e o uso da tecnologia acabou se afastando ao longo do tempo. E esse exemplo estudado, ele revela que a prática institucional, ela pode se distanciar da política da técnica e promove reflexões de como integrar essas duas funções, de como integrar a técnica e a política. e como proposta, a gente acaba percebendo que a partir dessas críticas, esse exemplo, esse exemplo dessa história institucional, a nossa, a gente acaba tirando lições, né, que lições que a gente pode tirar a partir desse caso. Então, primeiro que uma decisão quanto à eficiência de uma política pública, ela não deveria ser uma caixa preta, não deveria ser incerta, ela tem que espelhar a política pública, então a atuação regulatória, ela tem que espelhar a política pública. No caso da WLL, a opção regulatória, ela tinha que voltar ao fundamento da política, para que o Estado administrativo não ofusque o império do direito, para que não perca o fundamento que dê autoridade para aquela, para fazer aquela política pública. Então, a história, bom, esse exemplo trouxe à tona, esse, que o fundamento da política pública pode ser negado ou ofuscado pela atuação regulatória, provando, mais um exemplo, provando essa teoria do Estado Administrativo da abordagem do Edron Vermulli. E a história institucional, ela propõe sugestões, que é, essa história, a gente pode sugerir, a importância das políticas públicas de telecomunicações para embasar as reformas regulatórias, mecanismos de integração ou melhoria desse experimento entre política e regulação, e que o aprendizado institucional, no caso do WLL, possa contribuir com prevenções de falhas regulatórias, com prevenções com futuros ruídos que possam ocorrer entre a política pública e a regulação. Aí, eu acho que a gente pode, bom, eu queria depois propor um debate sobre a política pública e regulação da internet, como forma de pensar em aspirações para próximas, para as próximas, para o aprendizado, discutir possibilidades para refletir a política pública de acesso à internet e inclusão e a regulação. Mas eu acho que a gente pode responder perguntas e conversar um pouco e se vocês não tiverem, ou se vocês quiserem, a gente volta para falar sobre a internet. Professor, o que você acha do tempo? Eu não sei, eu estou... Ótimo, perfeito. Obrigado, Lívia, pela exposição. Nós já temos questionamentos, acho que é um tema complexo porque ele não é muito tratado, a questão da relação entre a política pública, setorial e a regulação. As nossas leis são sempre muito claras, no sentido de dizer que o regulador aplica a política pública, a lei não diz de onde vem a política pública, simplesmente pressupõe que ela virá de alguma instância política, pode vir do Congresso Nacional, da Presidência da República, do Ministério correspondente, de pastas ministeriais, então pode vir de várias fontes, e não há estudos aprofundados sobre o que significa essa execução de política pública e quais são os limites da formulação da política pública. E o que a palestrante hoje nos revelou foi exatamente um evento histórico que aconteceu em meados da década de 90, quando se privatizou o sistema Telebrás, e que havia um pressuposto de política pública invisível, praticamente, que era uma nova tecnologia muito festejada mundialmente, mas que afinal não andou tão bem, e que posteriormente o regulador fez vista grossa quanto a aplicação dessa quanto ao esforço de se abrir espaço para essa nova tecnologia. Então, a tecnologia que justificou a abertura do setor e concorrência não foi, afinal, valorizada pelo próprio regulador, sendo que, evidentemente, essa orientação veio de uma política pública de privatização de todo um sistema. então esse é o ponto central que há pouco estudo a respeito e evidentemente a Lívia está trazendo para nós com exclusividade, porque isso foi apresentado num evento em dezembro do ano passado há um mês atrás, há pouco mais de um mês atrás, exatamente há um pouco mais de um mês atrás, lá na cidade do México da CPR Arlatan. Bem, então vamos abrir as questões, o Odir está inscrito, por favor, Odir. Olá, uma questão que eu me vi à mente, no final houve a questão do excesso regulatório, que é a tecnicidade e a regulamentação das políticas públicas. que pelo eu gostaria de tirar uma dúvida, pelo que eu entendi, como o professor falou, é um assunto complexo que ocorreu antes mesmo de eu nascer, nesse caso, o que aconteceu foi que eles ignoraram parte da regulação do aspecto público e focaram na tecnicidade, nos aspectos mais técnicos. É isso? Eu gostaria de tirar essa dúvida primeiro, para depois dar uma outra questão. eu, professor, posso responder essa? Acontece que eles pautam, a maior preocupação em relação a oi numa tecnologia dessa, de se pautar a regulação numa tecnologia, é que eles acreditavam que nas promessas que a tecnologia poderia acontecer e se apoiaram nela e ao longo do tempo percebeu que essa tecnologia não cumpriu a promessa. E aí, mostrando que nem sempre a imparcialidade, esse tecnicismo, pode concretizar os objetivos da política pública. Então, no sentido de que não se apegar exatamente, fielmente, aquela tecnologia a ponto de satisfazer os aspectos da competitividade que se esperava. Eu acho que um pouco nesse sentido, eu interpreto nesse sentido, mas eu queria fazer um comentário também, que eu sei que como o processo de privatização que desestatização que passou a Anatel foi um, me parece, eu também não tinha nascido, mas eu conhecia a biografia do Sérgio Mota, que foi o ministro responsável pela liderança da desestatização, e eu percebi, talvez o professor depois pode me contar melhor como foi, que foi uma grande discussão, parece um evento de muita importância para a comunidade jurídica e política da época, parecia um evento inédito. Eu vejo as pessoas fazendo o relato como se fosse um evento diferente na história do Brasil, sabe? Posso estar equivocado, eu queria o professor contar um pouco mais sobre isso também, mas eu percebi as discussões é que como era uma coisa nova no Brasil, os autores e aí você vê artigos científicos sobre isso, muito preocupados com o isolamento da agência reguladora da política, porque eles queriam fazer uma agência técnica longe da política e aí ficava muito essa discussão, a agência reguladora vai ser muito técnica e que momento ela vai se deixar influenciar por demandas políticas que também são importantes, né? Então, eu entendo que os teóricos da época ficaram um pouco de medo ou preocupados com esse novo momento histórico do Brasil de dar muita tecnicidade para a agência reguladora e aí, hoje, agora, a minha opinião, eu vejo que até na regulação em temas que são especialistas é preciso ter alguma conexão com a política pública, que é a política, o seu fundamento, de estar conectado ali com o objetivo de universalização, de competição, de sustentabilidade, então, não exatamente a técnica isolada e também lembrar que às vezes, e aí é um equilíbrio, porque às vezes pode ter governos que realmente negligenciem políticas públicas e aí o órgão técnico vai ignorar o que está escrito na lei, o que está escrito na lei da política nacional de telecomunicações, não, o órgão técnico vai puxar exatamente, vai se empenhar para concretizar aquela política pública negligenciada por algum governo, não sei se eu fui clara, mas eu queria dizer que a gente fica nessa tensão, eu percebi que existe essa tensão entre técnica e política, na época que foi promovida a destatização e aí agora, eu tenho uma discussão para fazer sobre isso em relação à internet, mas a gente deixa para se sobrar tempo. Bom, obrigado, é apenas um complemento, então, foi boa a observação do Odir quando ele comentou que foi antes dele nascer, exatamente esses fatos acontecem para quem estuda o setor, parece ontem, mas o, mesmo tendo acontecido há algum tempo, influenciou, influencia até hoje os rumos do setor, por exemplo, isso não é certo, mas vamos dizer que a Anatel tivesse olhado para esse fundamento de política pública, que era facilitar o ingresso dessa nova tecnologia e permitisse que a política pública, então, fosse, que a regulação fosse nesse caminho de ampliar o uso dessa tecnologia de acesso fixo sem fio. que basicamente faz com que um telefone fixo se comporte como um celular em alguma dimensão e se implantado em grandes áreas, praticamente para o usuário seria invisível a diferença entre um fixo e um celular, mais ou menos isso. mas a postura da agência foi uma postura política, não técnica, não tecnológica, no sentido de manter as obrigações dos contratos de concessão das empresas de telecomunicações fechadas nos requisitos tecnológicos dessa, desses contratos. então o que aconteceu foi que as empresas foram proibidas de se utilizar dessa tecnologia para cumprimento das metas de universalização, porque o entendimento originário da agência é de que isso seria uma forma de burlar a implantação de infraestrutura essencial, coisas desse tipo. então isso seria menos custoso para a empresa, ela optaria por isso e estaria ganhando nas costas da sociedade, mas vejam, é uma versão política. Então, vamos dizer que a Anatel tivesse implementado isso, isso poderia ter dado mais acesso a pessoas que não teriam, que não tiveram durante esses 20 anos, 25 anos, acesso a serviços básicos de telecomunicações. então isso impacta profundamente os direitos das pessoas. Por outro lado, o efeito poderia ser também o de embora se tivesse dado acesso a mais pessoas, se tivesse, por outro lado, impedido a evolução da infraestrutura física e com isso diminuído o que é o desejo de todos aqui, provavelmente, uma boa banda larga. Então, a questão é quem se responsabiliza por essas opções, pelos resultados dessas opções. E, nesse ponto, uma questão que está no artigo, é exatamente isso. Bom, por que o formulador da política pública quis antecipar uma solução que nem mesmo o regulador durante os 20 anos seguintes conseguiu em termos técnicos visualizar qual seria o melhor caminho. Então, o formulador da política pública acabou agindo como nós tradamos, ele quis profetizar uma solução que não tinha como ter certeza se seria ou não viável, tanto que, no final, não se tornou a solução mais adequada para nenhuma empresa hoje, grande empresa de telecomunicações se apoia a sua infraestrutura física em acesso fixo sem fio, mesmo até autorizando. Então, isso significa que ou tecnologicamente é muito frágil e entrega um serviço muito ruim ou economicamente também não resolve o problema da banda larga. Então, tem vários problemas que surgem daí. Então, é isso. Ou seja, em outras palavras, não há uma solução simples, não é simplesmente dizer a política pública tem que ser respeitada, o regulador deve submeter a política pública ou não, porque em ambas as hipóteses há problemas de quem se responsabiliza pelo acompanhamento regulatório. A Luna está escrita, por favor. Vocês me ouvem? Sim. Boa noite, gente. Primeiro, queria parabenizar pela apresentação da Lívia, foi muito boa. Eu tenho duas perguntas simples. A primeira é que eu queria entender um pouco sobre como era a regulamentação das telecomunidades comunicações antes da lei de 97. E a segunda é eu notei no decreto que estava no começo dos slides, o 9612 de 2018, um caráter bastante garantista, né? Fala muito de inclusão, de incentivo à pesquisa, garantia de direitos, de infraestrutura, etc. e acho que o WLL, o Wireless Local Loop, é um exemplo disso sendo efetivado, né? E eu queria saber se existem outros exemplos relevantes, na sua opinião, desse tipo de garantia sendo implementado. É mais ou menos isso. Obrigada. algumas reflexões. Eu acho que essa política nacional de políticas, o decreto de políticas públicas de telecomunicações vem em 2018, eu acho que é um processo de evolução das telecomunicações, percebendo a importância que tem da inclusão digital, principalmente da internet, que a gente está passando por aquele, que a gente vem passando nesses últimos anos. Então, esse VES garantista percebendo que a gente precisa incluir mais pessoas possíveis nessa vida da vista digital que a gente enfrenta. E eu observei que tem algumas coisas legais que concretizam isso daí, como, por exemplo, o fundo de telecomunicações, fundo e a política nacional de banda larga, que, se eu não me engano, está se renovando, mas é uma tentativa de ampliar a ação da internet, mas ainda tenho críticas, assim, que acho que dá para melhorar muito, dá para, e depende de, talvez, novamente, de opções políticas. Por exemplo, aquele zero hacking, vocês sabem, que é a opção, e a polêmica é essa polêmica que é não gastar dados para acessar redes sociais, algumas redes sociais, que isso feriria o marco civil da internet, o princípio da neutralidade, mas que essa questão pode estimular a desinformação, porque as pessoas vão se informar através do Facebook e do WhatsApp, e acho que, minha opinião pessoal é que mais formas de atuação regulatória poderia melhorar em relação a essa forma do zero hacking, e assim, poderia ser mais desousado, poderia ter mais, apesar de ser polêmico, eu acho que esse é um ponto sensível que a nossa realidade enfrenta no acesso à internet. e a regulamentação antes da privatização, ela era praticamente um monopólio, né, da década de 70, foi estabelecida até liberais, se não me engano, e ela era a única que proviu o serviço de telecomunicação, e aí tem uma questão importante, preocupante, que se preocupava as autoridades da época era que 80% dos usuários da telefonia era da classe A e B, ou seja, só os ricos, né, basicamente tinham mais grana, tinham acesso à telefonia, tinham acesso à telefonia fixa, então eles precisavam ampliar esse acesso, porque também era uma demanda, imagina só, nos anos 90, a globalização, a informatização, a comunicação era um pré-requisito para melhorar o desenvolvimento nacional e a conexão e a nossa relação com a globalização, então isso era um pré-requisito para colocar o Brasil no desenvolvimento, então precisava ampliar o acesso à telefonia das pessoas, inclusive as mais pobres, inclusive isso foi um dos fundamentos, um dos trechos colocados na exposição, os motivos da Lei Geral de Telecomunicações. Bom, acho que pude fazer alguns comentários, professor, acho que acrescentaria mais ricamente ainda. A Luna comentou no chat a questão do zero rating, que é um dos pontos centrais também que tangenciam, aproximam o direito regulatório, o direito das telecomunicações, do direito do consumidor e de interesses do consumidor, e que acabam tendo um efeito também de direcionamento do mercado dos serviços de valor adicionado. Tanto que uma das questões sérias que permearam a vivência da Anatel durante muito tempo, e ainda é um ponto central, central, mas já foi superado em grande parte, era a introdução de serviços de valor adicionado sem aquecência do consumidor. Mas, enfim, esse é um ponto que envolve várias outras discussões. o que mais está inscrito é o Erivelton. Por favor, Erivelton. Professora, boa noite. Como é que está a senhora? Obrigado pela palestra e disponibilidade que a senhora tem de estar passando conhecimento. Professora, eu vivenciei duas fases sobre essa questão da disponibilidade de telecomunicações, vamos dizer assim, para o pessoal de fronteira, que é onde está mais deficiente. E em 2000, em 2001, eu fui destacado no Pelotão Especial de fronteira, na fronteira com o Peru, em Estilão do Equador. E lá eu vivenciei a chegada do telefone e orelhão, porque até então as nossas comunicações eram realizadas via IAESO. Era um rádio que todo mundo sabia o que estava acontecendo. E em 1920, nós tivemos uma antena instalada do GESAC que trazia essa internet que a senhora estava falando, mas de uma forma muito tímida, dentro de um determinado estabelecimento para pouquíssimas pessoas, no máximo 10 computadores. e eu sempre fui um crítico disso porque eu sofria, eu não podia ligar, eu passei quase dois anos sem poder ligar para os meus familiares, a não ser que fosse pelo rádio. E a pergunta é o seguinte, sobre os marcos regulatórios e sobre essas agências regulatórias, o que que a gente poderia, já que a gente está num curso de direito e partindo um futuro, como é que eu poderia transformar essas políticas de governo que a gente nitidamente está vendo numa política de Estado para você chegar, não, olha só, o que que vai, muda o governo e o camarada muda tudo, parece que é uma briga e entre o mar e o rochedo quem se ferra é o marisco, né? E nós somos o marisco. O que que a gente poderia no futuro produzir, estudar, no sentido de que botar essa política de Estado para que o marco regulatório e realmente essas comunicações cheguem aqui de fato, porque agora, 19 e 20, que foram quase 20 anos depois, eu não conseguia baixar um vídeo de um mega na Oi, que era a única operadora que se disponibilizava em Porto Murtinho, que é na divisa com o Paraguai, É uma cidade não era tão assim desassistida, mas eu não conseguia ver o vídeo de um mega, né? Era um desespero no meu grupo da turma, quando eu vi que eles mandavam o vídeo, eu não conseguia ver. Assim, era só uma... como é que a gente poderia fazer isso? Como é que a gente poderia estudar e começar a implementar os nossos estudos no sentido de, no futuro, a gente contribuir com a melhoria do sistema? Eu acho que o nosso, a investigação tem uma solução muito interessante até uma estratégia de fortalecimento democrático, que é que a regulação espelhe a política pública, que isso seja transparente, que isso não seja uma surpresa, essa... de evitar ruídos entre políticas públicas e a regulação. E também, obviamente, até acho que já comentei, mas essa relação entre a política e a técnica, né? Ah, uma agência totalmente hipertecnicista ou não, essa parece ser uma faca de dois gumes, né? Às vezes, sai um governo e a gente perde aquele programa. Por isso que a gente... Por isso que a atuação da agência tem que estar espelhada e refletir, de fato, a política pública. Está na lei, tem que observar os parâmetros estabelecidos ali na política pública. E aí tem essa lei do decreto de 2018 que coloca a atuação da agência com aquelas diretrizes, políticas de inclusão, digital, política de inovação tecnológica. Então, acho que a melhor forma talvez seja isso. E tem alguns mecanismos interessantes da agência que é as consultas públicas. Sempre gostei de observar as consultas públicas. Se você vê no site da agência, tem o relatório das consultas públicas, né? E aí você vê, por exemplo, as pessoas participando, sugerindo, né? Como é que é isso? Porque aquilo, se manifestando, manifestando para para agência, por exemplo, o que deseja e o que não deseja. E tem outras formas também de, por exemplo, já ouviram falar do Intervozes, que é aquele, aquela associação, aquele coletivo da sociedade civil preocupado com a concretização do direito de comunicação. E aí o foco deles é esse. eles fazem constantemente, é um grupo da sociedade civil que fazem constantemente manifestações na ANAC, por exemplo. Então, existem formas de você também questionar a agência, de participar e acho que essas são uma das estratégias disponíveis a nós. Muito obrigado, professora. O meu computador travou justamente quando o Oribeu falava mal das telecomunicações do avanço delas, né? E faz todo sentido, né? Porque é o problema da relação entre... Professor, pelo amor de Deus, falando mal, não. Não, eu sei. não é falso... Não, porque eu digo assim... Mas você fala certo, né? Eu vou fazer a crítica porque, de fato... Eu senti na pele isso aí. O problema é um avanço. Eu senti na pele, por exemplo, em 2000, 2001, eu saí... Não, eu até digo para o senhor que foi uma evolução, né? Porque eu saí de um local onde só se falava em rádio e a ESO. E aí, eu só recebi na praça pública, a única praça que tinha na localidade, dois orelhões e a gente poder falar sem que todo mundo pudesse ouvir, já foi um avanço, né? Para quem não tem nada... Para quem tem 0,1% é 100%, né? E aí, em 2019, eu estando numa situação de fronteira bem isolada, eu pelo menos tinha internet, eu só não conseguia ver vídeo. Mas a gente está falando de um espaço de 20 anos, né? Não é um período jurássico. Eu acho que daria... É só essas políticas, assim, eu queria entender como é que a gente poderia nessas políticas, a gente ia avançar mais e não engatinhar, né? Pegar uma coisa que em pleno ano 2000 o senhor não tinha um telefone público e 2020 ter uma internet que o senhor não vê um vídeo de um mega, o senhor entendeu? É, esse é um dos problemas que tem se tentado atacar com uma atuação regulatória mais inteligente no uso dos recursos dos recursos das licitações de espectro de radiofrequência. Então, com a licitação do 5G, por exemplo, se está utilizando bilhões de reais, né? Para atender localidades que antes não seriam atendidas por nenhum programa governamental, né? Mas isso são medidas regulatórias de alguns anos para cá somente. Então, eu sou um crente no sentido de que essas medidas regulatórias mais inteligentes é que são a solução do futuro. Exatamente para que nós não fiquemos reféns de políticas de governo de plantão. Porque essas políticas de governo de plantão despejam recursos em um determinado programa. Esse programa pode, começa a funcionar só no final de um governo se começar a funcionar e já são abandonadas no início de um novo governo. Então, isso é para isso que existem agências reguladoras, para que as políticas de governo se transformem em políticas de Estado definidas a partir de critérios técnicos. Deixa eu conseguir ver quem é que está com a mão levantada aqui. O próximo com a mão levantada é o Humberto, o Bruno. Boa noite. Obrigado, Lívia, pelas suas palavras e todo o conhecimento que você transmitiu. Eu trabalho na Anatel, muito mais nada que eu estou fazendo um fator diferente dos outros alunos. então, queria tentar fazer uma apoiada também dessas perguntas que foram colocadas. Desculpa o barulho aqui, estou com uma criançada aqui, estou brincando também. Mas, assim, o Erival colocou aí a questão de como melhorar ou como incrementar as políticas públicas de acordo com a necessidade das pessoas também. A gente vê que, apesar de, assim, não sei se foi essa a sua colocação de crítica ao tecnicismo ou uma postura mais voltada ao técnico do que o político e ao jurídico que a Anatel tenta fazer ao longo do tempo e entendendo que é importantíssimo a gente estar baseado em evidências, olhar quais são os melhores caminhos além da política pública, eu acho que é importante a gente olhar o que funciona e o que pode trazer mais resultado para além da política pública. Porque a política pública é um documento engessado, é um documento que está ali, você leu ali de 2018, mas a gente tem uma série de outras demandas acontecendo ao longo do tempo e isso não pode ser consubstanciado em um documento. Não pode ser materializado muitas vezes porque até não cabe num documento como esse. de uma política pública que tem que ser abrangente e etc. Traz muito mais conceitos abrangentes e que muitas vezes se perde, na minha opinião, se perde ali na vaguidão da escrita, da caneta de um cara que está passando ali quatro anos, trocou o governo, muda tudo e aí agora vira 180 graus, 90 graus, se perde, tem que se recomeçar tudo de novo e e assim, já passei eu estou na Anatel há 16 anos, 15 anos, já acompanhei governo A, B, C, D, Z, então a gente sabe se não tiver um órgão como a Anatel tentando olhar um pouco mais fora da caixinha, fora do que está ali no reme-reme, as coisas não acontecem. e assim, o colega colocou a política pública do GESAC, trouxe a política pública do orelhão, de universalização, etc., e a gente vê que, assim, algumas das políticas aconteceram, mas o que tem acontecido de uma forma mais efetiva são compromissos em editais que a própria Anatel cria uma política pública através de edital de licitação. Ela vai lá e fala agora vamos fazer esse edital aqui do 4G para fazer a transição do sistema de TV digital no país. E vai lá e implementa no 700, dá a setup box para Deus e o mundo e consegue fazer uma migração que é modelo internacional para todos os países. Vai lá no edital agora do 5G e coloca vamos fazer cobertura de estrada, cobertura de escola, cobertura de fibra ótica de municípios e localidades que não têm acesso ainda. Então, assim, a gente tem que buscar ir além da política pública porque, de fato, o que está no quadradinho ali muitas vezes não atende a necessidade da população de fato. E aí, a pergunta que eu queria trazer para você é sobre o zero rating que foi aventado aí na tua fala. é o Beret que foi lá quando passou e falou isso aqui para a gente não funciona. No país, a Anatel entendeu num primeiro momento que era razoável até por trazer alguns benefícios para a sociedade e o Cade foi lá e ratificou e, muito provavelmente, essa discussão vai voltar a ser debatida no... da Anatel porque, isso indica alguns movimentos não tão benéficos para a sociedade como um todo. E aí, eu queria saber a tua opinião sobre o zero rating específico para telecomunicações no Brasil. E se o professor Marcelo puder falar também a dele, agradeço. Eu já vi, eu já vi. Bom, eu me preocupo assim, talvez eu precise aprofundar minhas leituras sobre ele, ouvir mais sobre experiências, mas eu, o maior senso, o maior ponto sensível é realmente a preocupação que isso tem com o fato de espalhar a desinformação que também está muito relacionado com o comportamento e as ferramentas disponíveis para o cidadão brasileiro, né? Mas, se... Essa seria a maior preocupação em relação ao acesso à internet. Se tivesse uma... um acesso adequado maior de internet, talvez... será que essa discussão seria, assim, aí em alta, De importância ou não? Mas, enfim, o professor pode acrescentar mais aí, gostaria de ouvir mais o professor. Bom, o problema é que Humberto levanta uma questão que é uma questão transversal hoje, né? Hoje existe um projeto de pesquisa da UNB, justamente patrocinado pela Anatel para tentar enfrentar o assunto complexo da mudança para uma nova forma de se regular, agora não só telecomunicações como conduítes de informação e sem serviços digitais como um todo, né? E isso, ninguém tem uma solução clara na manga. Mas, dando a minha opinião, porque eu acho que é justo que eu seja forçado a dá-la, eu acredito que o problema do zero rating é muito mais um problema de concorrência do que propriamente um de opção regulatória sobre o que pode ou não ser implementado. Porque se a regulação avançar sobre o que deve ou não ingressar como zero rating, ela vai estar fazendo micro gerenciamento de modelo de negócio de empresas. É muito melhor para a agência se concentrar na questão de ampliação da concorrência para que cada um que oferte o seu pacote de zero rating beneficie, se preocupe com o público-alvo e não com a negociação interna sua com um determinado provedor. Então, acho que essa a tendência de se querer regular tudo, inclusive a questão da desinformação pela escolha das plataformas, acaba sendo uma opção por impedir a escolha pelo usuário final, pelo consumidor. Esse foi o grande problema do serviço telefônico fixo como estado, o Estado querendo escolher qual era o serviço que a sociedade deveria gostar nos próximos 25 anos, 28 anos, praticamente, e que não deu certo, então, a profecia que não se concretizou, pior ainda em termos de zero rating, porque o leque é tão grande de serviços que certamente o Estado errará. então, eu acho que é um assunto complexo, claro, mas eu tendo a não acreditar em soluções de imposição estatal das preferências do usuário, porque nós estaríamos voltando a uma principiologia de Estado social tradicional e abandonando a principiologia que inaugurou o Estado regulador, que é de Estado reflexivo e que, evidentemente, dá voz, sim, ao consumidor no que diz respeito às opções, ao usuário, no que diz respeito às opções. Se todas as opções forem previamente recortadas pela decisão regulatória, o usuário não terá mais liberdade nenhuma para tomar nenhuma decisão e ele receberá o pacote fechado previamente definido por um. pela política pública de um lado ou pelo regulador de outro e não me parece que isso seja benéfico para a agência ou para o próprio ministério, mas eu sei que isso é um tema delicado, enfim, mas está aqui a minha opinião. Depois podemos conversar mais a fundo, Humberto, sobre o que vê dentro da agência. Bem, nós temos duas outras perguntas, eu acho que seria ideal que essas fossem feitas de uma vez para que a Lívia pudesse responder e daí podemos ir nos direcionando ao encerramento. O Tiago Siqueira, primeiramente, por favor. Boa noite, professor Lívia, obrigado pela palestra. Boa noite, professor Márcio, também. Obrigado por organizar o ciclo. Eu entendi a importância da regulação estar espelhando a política pública, mas nesse quesito do acesso à internet, eu estava até lendo um estudo, vou mandar depois no chat aqui, sobre as fronteiras da inclusão digital e eu até considerei ele bem técnico e a conclusão é que a importância dos pequenos provedores nas pequenas comunidades e que, na verdade, esses que deveriam ser incentivados e financiados pelas políticas públicas. Eu até entendo que os grandes provedores não estão presentes nessas comunidades porque talvez seja baixo, lucro, não sei direito, mas na formulação de políticas públicas com certeza eles teriam muita força e eles não vão abrir mão de financiamentos. Assim, aí eu fiquei nesse questionamento que uma política pública que seja influenciada pelas grandes provedoras, ainda assim, é importante que ela seja espelhada pela regulação, mesmo tendo essa necessidade dos pequenos provedores nas pequenas comunidades? Essa é a minha pergunta. Obrigado. acho que o André vai fazer as duas perguntas. O André está com a mão levantada. Ele fala depois eu respondo? O André já falou. Não estou ouvindo. Está sem áudio. 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 O professor está mudo. Ou eu estou sem áudio. Desculpe, eu fiquei... Eu queria passar, então, a palavra ao André Braga. Ele está... Ele pode fazer a pergunta? Ah, o André, nós não estamos ouvindo você. O André, nós não estamos ouvindo você. É, acho que o André está com um problema no áudio, né? Mas vamos, então, endereçar a questão do Tiago. Por favor, Lídia. Eu diria que a gente precisaria ver exatamente, assim, ao caso mais concreto, como é que é esse espelhamento das grandes provedoras. Mas, sem esquecer que um dos fundamentos, né? Um dos objetivos gerais de políticas públicas é estimular a competitividade, a inovação. E aí, tem dois elementos, né? Tem o elemento do acesso e o outro elemento da competitividade e da concorrência, né? E aí, estimular as grandes provedoras, conflitaria com esse outro grande objetivo geral, que é a competitividade. Por isso que eu acho que vale, né? Inclusive, ir mais a fundo, ver mais o caso concreto com profundidade e examinar qual exatamente a política pública estaria espelhada na regulação e seria maléfica, né? Como eu acho que você tentou sugerir. Mas também lembrar, se eu aproveitar para sugerir, também tem um caso parecido assim, que são da rádio difusão, né? As rádios comunitárias, elas também buscam, tem uma importância social, elas, para a comunidade, obviamente elas têm ali um impacto para a comunidade. E no relatório Intervozes, que é esse grupo da Cidade Civil, não tem nenhum dado, mas uma análise empírica deles sugerindo que as rádios comunitárias têm sido pouco valorizadas. E aí, é uma oportunidade também de discutir essas pequenas rádios, né? A valorização dessas pequenas rádios, assim como os pequenos provedores. E, enfim, eu contei isso mesmo, mas a gente precisaria ver, acho que casos concretos, para ver se esse reflexo da política pública pode prejudicar, ao valorizar as grandes provedoras, pode, de alguma maneira, conflitar com o aspecto da concorrência, né? Bom, então, acho que talvez tentei comentar um pouco a questão. É, eu acho que o insight do Tiago é importante, né? Se eu entendi bem, já aconteceu isso, né? Tanto é perigoso como já aconteceu, né? O modelo de política pública originário, pós-privatização da Telebrás, previa uma, as empresas incumbentes, que são as que compraram, foram as que compraram os ativos da Telebrás, se transformaram em concessionárias, e tinham, e previa as empresas espelhos, né? Que seriam as que concorreriam com elas em nível de autorização de serviços. Isso até aconteceu. A agência implementou. E também previa uma, as empresas, as chamadas espelhinhos, né? Essas espelhinhos nunca deram certo, né? Então, mais uma profecia que não se concretizou, e muito provavelmente, porque o modelo econômico de concorrência não tinha espaço para essas espelhinhos, né? Que seriam as empresas que aumentariam a concorrência dentro do sistema. Então, essa ideia de que pode existir política pública feita para que não ingresse o novo concorrente, isso é o que mais existe em termos de estudos regulatórios mundo afora. No sentido de que, em geral, o regulado, ele pede por mais regulação exatamente para que os novos entrantes não ingressem. E uma das discussões hoje que tem acontecido muito mundo afora é exatamente a regulação de proteção de dados pessoais está servindo para bloquear o ingresso de novos entrantes no mercado. Porque essa é uma regulação que não está diferenciando entre um gigante da internet e um serviço recém-entrante de garagem que pretende criar uma nova utilidade, etc. Então, como que um serviço desse pode existir se o nível de exigência de tráfego de informação e de coleta de informação é o mesmo da grande operadora da grande já estável instituição. Então, esse é um dos pontos centrais que se fala na regulação principalmente em termos de efeitos de ônus regulatórios sobre novos entrantes. Então, uma boa regulação é aquela regulação que efetivamente diferencia aquele que é o novo entrante do incumbente. E muito da política pública tradicional ela não faz essa diferenciação. E quando eu falo política pública tradicional inclusive de agentes recentes como a Agência Nacional como a NPD. Então, a proteção de dados acabou sendo estabilizada dentro de uma lógica regulatória tradicional seguindo uma política pública uniformizadora. e isso prejudica bastante o ingresso de novos entrantes no mercado. O André Braga ele fez um questionamento aqui que como ele não conseguiu fazer por falando mas esse é o último que nós vamos comentar aqui Lívia é como se faz o controle o enforcement da ação da agência reguladora. Como ver a conformidade entre a política e a ação. A mesma necessidade dessa conformidade se não houver como essa era a pergunta se é a mesma necessidade dessa conformidade entre política e a ação regulatória. A gente identifica se eu entendi bem a pergunta professor eu acredito que eu defendo que sim eu percebendo aqui que observando o que está disposto na lei geral de telecomunicações dizendo que compete a agência organizar conforme as diretrizes e segundo os alinhamentos do Ministério da Comunicação e do Poder Legislativo Executivo faz sentido e aí faz sentido que haja esse mix de comandos de políticas públicas para a agência atuar. Além disso isso é lei a política a política nacional de telecomunicações é lei está lá então eu acredito que que sim que a gente tem que cobrar é possível cobrar que eles tenham esse essa atuação quem pensa as políticas públicas é de fato quem faz o controle deveria fazer o controle é o formulador da política pública via a pasta ministerial responsável pela supervisão da agência isso tem sido feito sim é feita com houve um havia um poder maior no sentido de contenção orçamentária que depois quando foi quando se passou isso para a administração direta do ministério da economia diminuiu essa interferência por algum tipo de captura né dos recursos da agência pelo ministério mas o o fato é que existem mecanismos e nenhuma quer dizer uma agência evidentemente precisa conversar com o ministério supervisor mas às vezes o mecanismo é complexo por exemplo no que diz respeito a administração espectral ela é feita pela agência mas no que diz respeito a fiscalização do uso desse espectro para serviços de radiofusão que são de competência do ministério o ministério faz um contrato com a agência delegando as atividades de fiscalização então até isso o ministério é frágil em implementar e ele tem que fazer uso da estrutura mais estável e estruturada que é da agência reguladora às vezes nós olhamos para os ministérios principalmente aqui em Brasília e vemos aqueles prédios né e achamos que que eles estão bem munidos né de pessoal mas às vezes um percentual muito alto de pessoas dentro daqueles ministérios não são servidores de carreira né e terão dificuldade de implementar medidas de estado né que ultrapassem os governos né inclusive dialogar né com pessoas entre entre os governos né então é esse é um ponto central também de dificuldade de estudo e que demanda estudo né efetivamente como que se implementa esse acompanhamento da política pública que não faça com que o formulador da política pública se transforme em regulador porque isso é igualmente ruim né então acho que o aprendizado né desses estudos que mostram a relação entre políticas públicas e regulação é justamente não se apegar a uma a uma a um preceito a unificação formizante né de que nós devemos respeitar a política pública mas a política pública tem que também se autolimitar porque senão ela estará invadindo a esfera de competência de execução de política pública que é criativa e precisa acompanhar a mudança do setor sob pena de fazer com que um determinado setor fique refém de uma visão antiquada desatualizada desinteressante para toda a sociedade né então esse é o ponto central né dessas questões e esse é um campo de estudo muito importante que costuma ser traduzido em termos de campo de estudo científico como política regulatória esse é o nome dado internacionalmente para essa análise da política pública em um ambiente regulado bem gente é acho que foi muito interessante esse é um tema né eu já sabia disso a Lívia já sabia disso é um tema que gera diversas polêmicas se ele for tratar de uma forma mais científica né ele mostra que as opções não são simples não é simplesmente dizer que agora o ministério é que deve definir tudo e a gente simplesmente executa porque isso é desconhecer como que as coisas são que é impossível implementar medidas tão específicas a priori mas enfim é um tema que merece ser aprofundado dentro dessa linha de pesquisa de política regulatória esse esse exemplo das telecomunicações que remonta muito tempo atrás mas que tem repercussões até hoje mostra a importância do tema e eu queria agradecer muito a presença da Lívia e passar a palavra para a nossa palestrante para as palavras finais e encerramento do evento eu que agradeço para o seu convite acho que foi importante para o desenvolvimento mais ainda do desenvolvimento é a terceira oportunidade que a gente discute publicamente o trabalho e cada vez que a gente coloca a prova do público e de outras cabeças pensantes e questionadoras a gente amadurece novas conclusões pelo menos para mim isso foi foi muito interessante e também apesar de difícil como é corajoso da nossa parte não ficar embaixo do tapete um tema como esse mas enfim muito obrigada professor pela oportunidade aqui e todos vocês pela paté pelas perguntas e até breve professor muito obrigada